Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Do teu amor. Quero ser o templo vivo e te levar comigo Quero ser o templo vivo do teu amor Quero ser o templo vivo e te levar comigo Quero ser o templo vivo do teu amor Do teu amor Do teu amor Amém! Nesta linda voz, a voz da Camila Nós iniciamos o programa Juntos Somos Mais Uma boa tarde pra você na sintonia da TV Canção Nova Seja bem-vindo, assim como nós saudamos Seja bem-vindo Espírito Santo Nós também queremos saudar a cada um daqueles que compõem Essa linda família de Deus que é a Canção Nova E eu quero já aproveitar a animação dessa plateia E pedir uma salva de palmas pra família Canção Nova Que agora está na companhia do programa Juntos Somos Mais Hoje, André, o programa está demais Em uma animação total Já começamos muito bem E não pode ser diferente Porque hoje é um dia de festa aqui pra nós na Canção Nova Estamos comemorando mais um aniversário do nosso queridíssimo, amado Monsenhor Jonas Habib Tivemos agora pela manhã a missa Então a comunidade Canção Nova está em festa com o seu fundador Ali nos seus 82 anos Na pista dos 90 É, gostei Rumo aos 90 Então está aqui, olha aí Esse sorriso que sempre nos acompanha Sempre nos incentiva Sempre nos coloca aí também no rumo da evangelização Então não poderia ser diferente É o hábito da Canção Nova É isso mesmo É o sorriso E aí, está colocado aí o hábito E eu disse uma vez aqui no programa, Cris Mas quero dizer de novo Porque tem aquele hábito Que nós não, mas no caso Os religiosos Os religiosos vestem Mas também hábito é aquela coisa de se tornar habitual Das duas formas aqui na Canção Nova O sorriso está presente Tanto no nosso hábito Para que as pessoas nos identifiquem Como um consagrado à Canção Nova Mas também no modo habitual Quantas e quantas pessoas já chegaram na Canção Nova E encontraram a gente sorrindo E elas vêm assim Isso faz toda a diferença Você é da Canção Nova Isso faz a diferença Porque no sorriso também revelamos o acolhimento Revelamos o quanto você é bem-vindo O quanto você é importante nessa obra de evangelização Através do nosso sorriso Nós queremos também acolher A você que hoje sofre A você que hoje está passando por dificuldades Tribulações e levantar essa bandeira Assim como na Canção Nova Tanto falamos A alegria do Senhor É a nossa força Então Deus abençoe você Na companhia da Canção Nova Mas André Hoje é um dia muito especial De fato Para toda a família Canção Nova Celebrar o aniversário do Padre Jonas Abib É celebrar também toda uma geração Que tem experimentado a eficácia A força deste carisma Atuando em suas vidas Em suas famílias É uma evangelização Que está chegando por cima dos telhados Mas também chegando pela musicalidade Chegando pelos nossos produtos de evangelização Chegando por diversas formas Que a Canção Nova se utiliza Para poder evangelizar E toda essa missão É mantida por você Você que um dia optou Para ajudar a Canção Nova É porque você também Fez a sua experiência com Deus Por meio deste carisma E é bonito André Contemplar Que nessa família Tem gente Nos seus 35 anos 30 anos 20 anos Quem sabe está chegando agora Quem sabe pegando o telefone Ligando agora para o nosso call center E tem gente Que está se mudando para a Canção Nova Daqui um tempinho Porque daqui a pouco Chega uma turma nova De missionários Também para fazer a sua experiência aqui Essa família é muito grande Essa família é muito extensa Gente que ama Que nunca veio aqui em Cachoeira Paulista Talvez nunca vai vir Mas não importa Porque o amor Não depende de um espaço físico Não é Cris O amor Ele é abrangente Então olha Você que ama a Canção Nova Você que ama o Monsenhor Jonas Abib E além de tudo Você que ama a Jesus Cristo Muito obrigado Porque você está colaborando Com uma inspiração Que foi dada há 40 anos atrás No coração do nosso querido Monsenhor Mas que hoje atingiu você E que você se torna Parte atuante desta obra Vamos fazer o seguinte Já vamos celebrar A nossa campanha do projeto da Emi Almas Porque é um dos presentes Que inclusive o Padre Jonas hoje pediu Alterna ali da Santa Miss E ele pede isso para nós Com muito carinho Porque ele disse Como ele bem falou Ele pede para cada um de nós Porque nós somos beneficiados Por esta evangelização Por isso Nós queremos celebrar Com toda a família Canção Nova Neste dia 21 de dezembro Nós chegamos aos 65% Viva Jesus Viva E rumo ao 100% Rumo ao 100% Eu e você queremos dar este grande presente Presente do aniversário do Monsenhor Jonas Habib Não veio hoje Ele vai vir daqui a alguns dias Porque nós estamos construindo ele Suor a suor Tijolo a tijolo É um presente valioso Força a força É um presente valiosíssimo Que é a evangelização chegando a tantas e tantas pessoas Deus abençoe você E olha André Só nos falta 35% Nós temos aí A partir de hoje Cinco dias úteis Para que nós possamos alcançar a nossa meta Temos a meta de 7% ao dia É possível nós chegarmos aos 100% Totalmente possível Totalmente possível Já teve dias que chegaram a 9% 10% 8,5% 10% 10% Então é extremamente possível Chegarmos aos 100% André Queremos fazer um convite Para quem está em casa Acompanhando o Juntos Somos Mais Hoje você pode usar A nossa página Na facebook.com Barra JuntoCN Para também homenagear O nosso querido Padre Jonas Abib Deixe a sua mensagem A sua gratidão O que você quer dizer Ao Monsenhor Jonas Abib No dia do aniversário dele Então está aí Arroba JuntoCN Facebook.com Barra JuntoCN Para que você Possa manifestar O seu carinho E desejar os parabéns Ao Monsenhor Mas a gente também Quer dar as boas-vindas Eu fiquei aqui curiosa Será que aquele pessoal De São José dos Campos Ali Veio junto com a Camila? É a Camila Bem-vinda Boa tarde Boa tarde Cris Boa tarde André Boa tarde Camila Também é um motivo De muita alegria Estar aqui no Juntos Somos Mais Com vocês Mais uma vez E hoje veio a família toda Veio a minha avó Ali Veio na Canção Nova Meu esposo Daniel A Isa O Matheus Hoje a Pri Me acompanha no violão também Minha comadre lá De São José dos Campos Estamos aqui em família Já viemos cedo Para a Missa das 10 da manhã Do Monsenhor Uma coisa Emociona tanto a gente O Monsenhor A forma com que O sorriso É verdade Isso que o André disse No começo do programa É a marca registrada Da Canção Nova E é a marca registrada Daqueles que são amados Que se sentem amados E que se doam em amor Que doam a vida Por isso que o Missionário Canção Nova Tem esse sorriso estampado A gente pensa assim Será que o pessoal Da Canção Nova Não tem problema? Tem problemas Muitos Mas nós sabemos Quem é que luta por nós Vocês sabem Quem luta por vocês Então é um motivo De muita alegria Estar aqui no dia de hoje O meu filho Ele comentava O ano passado Nós temos o costume De vir em todas as missas De aniversário Do Monsenhor Jonas E o ano passado O pequenininho disse Chorou, chorou, chorou Porque ele queria olhar No olho do Monsenhor E ele chorava E ele falava Ele não olhou no meu olho Ele não olhou no meu olho Foi embora hiper triste E aí passou um tempo Eu perguntei pra ele Filho, por que você queria Que o Monsenhor Olhasse nos seus olhos? E ele falou pra mim Mamãe, se eu olhasse No olho dele Eu ia ver o céu Então, gente Que coisa mais linda, gente Então, essa é a resposta Que ele está ali Pequenininho Resposta de criança Que move o coração Dos adultos Eu falei Eu nem quis perguntar mais Ele falou Mamãe, se eu olhar No olho do vovô Eu vou ver o céu Ah, que coisa mais linda Que nós possamos olhar o céu Através dos olhos Do Monsenhor Jonas Amém Seja bem-vinda A toda a família Da Camila Priscila também Chegando aqui No programa Juntos Somos Mais Deus abençoe E aqui dessa bancada Da generosidade, André Nós queremos aproveitar Já que estamos falando aí Também De cada gesto de amor De cada pessoa Que faz parte dessa família Nessa bancada Que está a forma concreta De ajuda Para a campanha Do projeto da Emi Almas Agradecemos a todos Os artesanatos Que chegam Gente, esse aqui Eu achei tão interessante O André também Olha, o André foi prático Ele achou que Era aqueles sacos, né De confeitar Que bico de confeiteiro Era brincadeira Era brincadeira Mas ele sabe o que é Brincadeira Mas é porque o saco de confeitar Ele é assim mesmo É igualzinho É nesse formato É Mas esse aqui, André Eu achei muito bacana a iniciativa Como você também gostou Porque o detalhe aqui É interessantíssimo É, ó É um saco de colocar Na verdade A tesoura, né Dá para colocar a agulha também A linha Os equipamentos aí Para as costureiras, né Como eu lá em casa Eu gosto demais As costureiras Que vão fazer aqui Os panos de prato Os panos de prato E tantas outras coisas Legais, bonitas Que a gente recebe Olha aí, ó Olha esse, Camila Que lindo, né Enfeite aí Para colocar também Na porta de casa São detalhes Muito ricos Porque as pessoas Cada vez mais capricham Nos artesanatos Que são enviados Para o nosso Bazar da Providência É o contrário É de colocar toalha Não é ter um negocinho É colocar toalha, né Aqui, ó Eu não tinha visto, André É isso mesmo É um porta-toalha Ou pano de prato Eu fui dar uma força Para a Cris aqui É que eu não vi A Cris decifra Todas as coisas Que nós recebemos aqui, entendeu Ela pega na mão Assim, ela olha Eu penso que é uma coisa Ela olha e fala Não, isso aqui é outra Totalmente diferente Mas hoje eu ganhei Hoje você ganhou, André Ó, por um detalhe, hein Porque eu não vi A parte de cima aqui, né Mas é um porta-pano de prato Para colocar na cozinha, né Camilo Está muito lindo A gente aproveita e agradece Com muito carinho A cada pessoa Mesmo que não envia o seu nome, André Mas o seu nome está gravado No coração de Deus E ele sabe muito bem Da sua ajuda Da sua generosidade Em prol desta obra De evangelização E lembrando, André Uma vez que nós também Convocamos a família Canção Nova A nos ajudar por meio das doações Para o nosso Bazar da Providência Ajudando também nos artesanatos Você também é convidado A participar da nossa ação Eu e minha casa serviremos ao Senhor Que inclusive está acabando, né Foi um sucesso essa ação Uma ação linda Uma movimentação fantástica De todo o povo de Deus Para fazer o quê? Dizer quanto a mim Eu e minha casa serviremos ao Senhor Mas olha, ainda tem tempo, tá certo? Então hoje 21 Consegue fazer a sua contribuição ainda Isso mesmo Tá certo? Depois, dia 26, 27, 28 28 Depois já é sábado Já é sábado, né? Aí a Casa Lotérica funciona Movimento bancário, André Os expedientes dos bancos Vão até o dia 28 Por isso que a gente está pedindo aí mesmo Ajuda antecipada Principalmente com relação A data do boleto bancário, né A data ela tem O boleto, desculpa Ela tem uma data Limite ali de vencimento Então nós estamos pedindo a você Que fique atento a essa data Para que a sua doação Seja efetuada até a data limite Para que nós possamos Aí gritar a vitória do 100% E já quero dizer Para a família Canção Nova, André Na semana que vem Provavelmente aí na segunda-feira Vai chegar mais uma remessa Das medalhas Que o Padre Jonas Abib Estará novamente abençoando E o sacramental vai estar chegando Aí nas suas mãos É um grande presente Que é o presente desse mês Então, gente Vamos ficar muito atentos a isso Tá certo? Dia 31 Não tem expediente bancário Então nós precisamos ajudar A Canção Nova Até o dia 28 Dia 28 é o último dia Sexta-feira Início do acampamento De Ano Novo Tá certo? Então já marca aí Início do acampamento De Ano Novo Sexta-feira Eu preciso ajudar A Canção Nova Já fica tudo marcadinho Na sua cabeça aí Porque passou de sexta-feira, gente Aí não tem mais como ajudar Para esse mês de dezembro E também não tem mais como Ganhar o nosso presente Sacramental desse mês Tá bom? Somente nesse mês, André E parabéns aí A nossa equipe O GC tá a todo vapor ali Colocando as formas Em que você pode Ajudar a Canção Nova Entrar em contato conosco Pelo clube.cancionova.com Inclusive você pode fazer A impressão do boleto online Caso você ainda não tenha Recebido o boleto em suas mãos Mas André A gente quer vir Para a nossa página Página facebook.com Barra Junto CN O André Que é craque Para ler aqui os nomes Vamos lá André Luiz Antônio É o primeiro que eu acertei Luiz Antônio Mandando aqui também A sua mensagem Ao Monsenhor Jonas Abib Geraldo Miguel também Mandando a sua mensagem Quer subir mais um pouquinho Aí só para a gente Mandou a foto dele também Olha aí Mais uma do Geraldo Miguel E assim as pessoas Vão participando conosco Tá certo? Daqui todas as pessoas Que vão participar Do Juntos Somos Mais Hoje Olha que turma linda Então tem coisa boa Vindo por aí Tá certo? Então olha Estão aí Aqueles que estão Participando conosco E O programa hoje Tem muita coisa boa Tem muita coisa boa Inclusive as pessoas Devem estar perguntando Por que que a Cris André Começou o programa Juntos Somos Mais Aí do cantinho Da generosidade Cadê o mapa? Você vai saber Cadê o mapa? Enquanto isso Enquanto a gente se prepara Para dar continuidade E as novidades Que estarão acontecendo Hoje no Juntos Somos Mais A Camila canta Para nós nessa tarde Para você que está em casa Acompanhando O Juntos Somos Mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça Quero louvar-te Vamos cantar, povo de Deus Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça Conhecer Quero louvar-te Agora que eu quero ver, hein Cris As aves do céu Cantam para ti As feras dos campos Refletem seu poder Quero cantar Quero levantar Quero levantar As minhas mãos A ti As aves As aves do céu Cantam para ti As feras dos campos Refletem seu poder Quero cantar Quero levantar As minhas mãos A ti Senhor E hoje é dia de louvor Mas também dia de animação, André Aqui no programa Juntos do Mar Revelamos, revelamos agora Porque chegou um momento Chegou um momento muito legal Nosso game Hoje teremos nosso game Você vai conhecer através desse game Um pouquinho mais da vida Do Monsenhor Jonas Zabib Prepare-se Porque agora nós queremos Convidar aqui Aqueles que compõem Eu vou falar a primeira Você fala a segunda, tá André? Fechado A equipe Dom Bosco Porque eles mesmos Estarão se apresentando A você nessa tarde Então quero convidar Aqui a equipe Dom Bosco Para chegar aqui Junto conosco No Juntos Somos Mais Olha, eu já fiquei do lado De cá, André Não sei nem porquê Aí tá Marilena Ederson José E Ângelo Germana É isso mesmo Mas eu quero convidar Aqui também Para que venha A equipe Nossa Senhora Auxiliadora André Eu falei que eles iriam Se apresentar André Olha a alegria deles Olha a alegria Mas eles vão se apresentar Aqui ó A Eloísa O José Márcio A Priscila Ocana Por favor Começa aí Começa aí falando Quem é você De onde você veio Quantos anos você tem A sua história De não Tudo isso não pode não Não, não Não é tudo não Só acho que o nome E só, né Eu sou Eloísa Mas costumam me chamar de Elô Então E vim aqui hoje Nesse programa maravilhoso Para homenagear o Padre Jonas Com todo o nosso carinho Com todo o nosso amor E você que é sócio Dessa casa Você que mantém Essa nossa Oi, ela Você que mantém Essa evangelização no ar Então A nossa alegria Em comemorar O aniversário do Padre Mas também Nessa época Tão maravilhosa Que é do Advento É um tempo Onde o nosso coração Se alegra Então estamos aqui Para alegrar Bem-vinda E você Eu sou a Priscila Venha aqui Para ganhar esse jogo Vocês me enganaram Disseram que Para vir à vontade Só eu que vim de bermuda Para começar Mas eu sou da Canção Nova Estou aqui Por causa do Monsenhor Com todo o coração Assim, feliz Pelos 82 anos E para ganhar o jogo Estamos juntos Vamos lá E você Eu sou o José Márcio Também sou aqui Da Canção Nova Sou seminarista Aqui da Canção Nova E estou aqui Com muita alegria Também É dia de festa Para nós A gente lá em casa Estava comentando isso Hoje é dia de festa Para nós Celebrar os 82 anos Do Padre Jonas É uma alegria Muito grande E a gente vem mesmo Vem para ganhar Opa Quero ver essa equipe Nossa Senhora Auxiliadora Cris, rapidinho Elô, quanto tempo De Canção Nova? 18 17 5 Opa Agora chega do lado de cá André Eu passo aqui o microfone Também para você Boa tarde Eu sou o Ângelo Germano Também sou Missionário da Comunidade Canção Nova Sou seminarista É uma alegria estar aqui Pelo nosso pai fundador Tenho 3 anos de comunidade Boa tarde Povo de Deus Meu nome é Ederson José Sou natural da cidade Tapetininga Tenho 35 anos 6 anos de comunidade Parabéns Patriona Boa tarde a todos Eu sou Marilena Cardoso Ribeiro Membro da Comunidade Canção Nova Moro aqui em Cachora Paulista Tenho 20 anos de comunidade Tive a alegria já De conviver e trabalhar de perto Com a Cris Com o André Num tempo muito bom Da nossa vida E estou aqui também Para esse momento Ah, Priscila também Há tanto tempo Mas também estou aqui Nesse dia de festa De celebração Para também homenagear O Mons. Jonas Seus 82 anos Mas também a gratidão A esse povo imenso Que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova De comunicação A gente também quer levar Um pouco de diversão De alegria E de maior conhecimento Da história do Mons. Jonas De forma diferente Porque a gente tem Vários momentos Que a gente fala da história dele Mas hoje vai ser diferente Sejam bem-vindos Gente Olha Hoje vamos começar muito bem Mas André Vamos fazer o seguinte Vamos convidar a vocês Na medida em que nós Fomos fazer a pergunta Vocês vão ficar com a mão Para trás Tá certo? Depois que nós fizermos A pergunta Aí sim Quando nós falarmos Tá valendo Vocês vão bater lá Quem responder Claro, né? Correta aí a nossa Perguntinha de hoje No final do programa Inclusive, gente Tem uma cesta Repleta Recheada De produtos de evangelização Lançamentos Lançamentos, viu? Lançamentos, viu? Então a equipe que ganhar Vai ganhar uma cesta De produtos aí, olha Só que nós vamos começar O seguinte Eu e você Para o ímpar Porque a gente vai saber Quem de nós dois Vai começar a perguntar aqui Vai lá, Cris Ímpar Aê, André Começa a pergunta Vai lá, André Então vamos lá Um de cada equipe Tá certo? Um de cada equipe Vocês definem Quem que vão ser os primeiros Opa As autoridades As autoridades Para quem não sabe A Mari e a Elô São membros do Conselho da comunidade Por isso que eu estou falando As nossas autoridades Né? Então vamos lá Fiquem perto aqui Do botão Posso ficar mais perto aqui Vamos lá Mais perto Mais perto Vocês alcançarem o botão Também, né gente? Vamos para trás, hein? Primeira pergunta Só depois Só depois do valendo, hein? Só depois do valendo Padre Jonas Abib Nasceu em qual cidade Do estado de São Paulo? Opções São Paulo Letra A Letra B Elias Fausto Letra C Sorocaba Atenção Valendo Rua Padre Jonas B Elias Fausto Resposta certa Mari Opa Agora tem a surpresa Tem a surpresa Cereja do bolo Cereja do bolo Por favor Cineide Você quer aqui Ela não quer aparecer Mas ela vai entregar aqui Por favor, Elô Tira o óculos, hein, Elô? Tira os seus óculos, Elô Nesse momento Vem aqui mais perto Aqui, por favor Ó Vão ali pra frente Fica melhor pra quem tá em casa Ver as duas fazendo esse momento Tão lindo aqui Ó Ó Ó lá, ó Ó lá Muito bom Muito bom Muito bom Olha Hoje é dia de game Hoje é dia de game Aqui no Juntos Somos Mais Dia mais que festivo Vida em comunidade É isso também, gente É alegria É festa É celebrar A fraternidade Mas agora Quem vai representar aí Equipe do Bosque Equipe Nossa Senhora Auxiliadora Vamos lá Preste atenção Que vou seguir com a pergunta, hein Olha lá Em qual data Padre Jonas recebeu O batismo No Espírito Santo Letra A 2 de outubro De 1975 Letra B 12 de outubro De 1976 Ou letra C 2 de novembro De 1971 Valendo Quase quebra Calma aí Deixa eu ver se a mesa Não quebrou aqui Quebrou não, né Tá inteira Vai lá, Edson Resposta Letra C Acertou mesmo Dia 2 de novembro De 1971 Equipe do Bosque Tá na frente André Não, tô vendo aí Agilidade Vai lá Vai lá, Ederson Tá bom aí, Pri? Hum Tá delícia Muito bom Vamos lá Vamos lá Terceira pergunta Vamos ver agora, hein Terceira pergunta Como se chamava Vai mais pra frente Um pouquinho aí Isso Como se chamava A fazenda em areias Onde aconteciam Os encontros de oração Letra A Fazenda Limeira Letra B Fazenda São José Letra C Fazenda Morada do Sol Atenção Valendo Vamos lá Qual que é a resposta? Hein? Qual a resposta? Deixa eu ver as alternativas de novo Limeira São José Ou Morada do Sol? É sério? É Letra C Morada do Sol Letra C Morada do Sol Tá certo É isso aí Tá certo, gente Ele falou assim Meio que na dúvida Mas foi lá, né Foi um Morada do Sol Meio nublado Mas Tá dois a um aí, hein Sem humilhação Ô, coisa boa Olha É, gente Juntos somos mais em ritmo de game Hoje Vamos lá Mais aí Representantes da equipe Dom Bosco Quem começou, né Vamos lá Elô e a Mari Vamos lá Seguindo aqui a nossa pergunta Não, então a Elô tem que ficar mais perto Encosta aí na bancada Tá bom, Elô? Encosta na bancada aí Vamos lá, hein Pra quem tá acompanhando Juntos Somos Mais Sintonizou a TV Canção Nova agora Hoje nós estamos num game Celebrando a vida do Padre Jonas Abib Para dar contexto pra você que tá em casa aí As perguntas são voltadas para a história do Padre Jonas Por isso os membros da comunidade Canção Nova Quem estão respondendo hoje Tá bom? Então vamos lá Para a quarta pergunta Quais são os nomes dos pais do Padre Jonas Abib Esse nenhuma das duas sabe Vamos lá Esse é difícil demais É difícil demais, né, Marielô? Letra A Sérgio e Josefa Letra B Sérgio e Alice Ou letra C Pedro e Josefa Valendo! Letra A Letra A Certíssimo Sérgio e Josefa Três pontos para a equipe Dom Bosco Um ponto para a nossa senhora A nossa senhora auxiliadora E André, vamos lá A Elô, na hora de responder a pergunta Ela saiu daqui Pra algum outro lugar Vai lá, vamos lá Seguindo Seguindo, vamos lá Quem que é o Ederson e a Priscila agora Vamos lá, gente Quinta pergunta do nosso game, vai Presta atenção, atenção, concentração Só uma ajuda aqui Podem recorrer à equipe Pra pedir ajuda, tá bom? Os integrantes da equipe podem Podem ajudar, não tem problema não, viu? Vai lá Em que ano Atenção, em que ano Padre Jonas Abib Essa aqui também é difícil demais, gente Fundou a comunidade Canção Nova Calma Letra A 1971 Letra B 1978 Letra C 1976 Atenção Valendo Opa Agora eu vou Vamos lá, Pri Vamos ver Vamos ver E aí, Pri 1978 Resposta correta 3 a 2, hein André? 3 a 2, 3 a 2 Está chegando Vai, vai ter Aê, Ederson Muito bom, gente A primeira torta na cara dele, hein Ai, que coisa boa Juntos somos mais hoje A todo vapor Em ritmo de game Nós estamos aqui Passeando pela história Do nosso pai fundador Monsenhor Jonas Abib 3 a 2 3 a 2, viu? Está 3 a 2 3 para a equipe Dom Bosco 2 para a Nossa Senhora Auxiliadora Vamos lá, hein Agora é a hora Ou do empate Ou Vamos lá Seguindo Sexta pergunta, André Vamos lá Agora vou lá, hein Esse está fácil Qual o nome Do seu primeiro DVD musical? Gente, está fácil, né? Letra A C de Santos Letra B O bar que está em alto mar Ou letra C Como é linda a nossa família Valendo Vamos vingar Letra C Aê Certíssimo Como é linda a nossa família E a gente está vendo a beleza Da nossa família Aqui, né, Cris? Vamos lá De seminarista Para seminarista Para seminarista É bom que as coisas aí Se resolvem, né? É isso, gente Estamos no nosso game Aqui no Juntos Somos Mais E olha Uma coisa que chamou muito a atenção Porque começamos o programa Sempre naquele ritmo Acolhendo você da comunidade De repente a comunidade Canção Nova Entrou nesse programa E você está vendo a festa que é Quando nós estamos reunidos, né gente? É uma festa Quando a Canção Nova se reúne Mas vamos lá de novo Vai lá Elô, dessa vez você vai conseguir Vamos lá, Elô Vamos lá, Elô A Mari não é de dar mole Vamos lá, vamos lá 4 a 2 4 a 2 lembrando aí, né? A Mari entrou para ganhar mesmo Seguinte Qual a data Essa aqui Essa aqui é Ela é mais É a sétima pergunta Qual a data Em que Monsenhor Jonas Abib Ou melhor Qual a data Em que Padre Jonas Abib Recebeu o título de Monsenhor? Letra A Letra A Letra A 6 de novembro de 2007 Letra B 17 de outubro de 2007 Letra C 8 de dezembro de 2007 Calma aí, vamos lá Qual a data Que Monsenhor recebeu o título Que Padre Jonas recebeu o título de Monsenhor? 6 de novembro 17 de outubro Ou 8 de dezembro? Atenção Valendo Gente, é uma festa A Elô Ela tem dois segundos de atraso Assim Você fala Valendo Aí ela Adelê Uma pessoa idosa Uma pessoa Sentineóide É difícil Gente, é uma festa Quando a gente se reúne Vai lá Vamos lá Mari Vai lá, Mari 17 de outubro de 2007 A resposta está A resposta está Errada Exata 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 Foi dia 17 de outubro de 2007 Mais um A Elô Torta na cara Oi, gente Que dó, gente Só um pouquinho Só um pouquinho Foi Não, essa A gente Aqui também A gente faz muito exercício da caridade Viu, gente Esse momento Foi um grande exemplo disso Olha Vamos seguindo para a oitava pergunta Ó Os dois já levaram a torta na cara, hein Vamos ver agora Gente, quanto que torta? Eu até me perdi agora Olha, está 5 a 2, André 5 a 2 5 a 2 Ó 5 para a equipe Dom Bosco 2 para a Nossa Senhora Auxiliadora Vamos lá Para a oitava pergunta, hein Preste atenção Em qual cidade Padre Jonas iniciou Os encontros de carnaval Chamados Rebanhão Calma aí, hein Letra A Guaratinguetá Letra B Lorena Letra C Cruzeiro Valendo Letra B Errou Errou Ederson Arrebanhão Arrebanhão, gente Agora que eu vi Padre Jonas Aonde que o Padre Jonas começou? A Priscila Que é do Vale do Paraíba Vamos ver Vamos ver se a Priscila não vai errar, né Aonde foi, Priscila? Cruzeiro Aê, resposta certa Padre Jonas, perdão Agora que eu vi que é arrebanhão E o nosso cara de guerra aí Vamos lá, Pris Capricha, Pris Mas olha Está de 5 A 3, hein 5 A 3 Vamos lá Olha a cara de dói, gente Oh, Ederson Oh, meu Deus Vamos lá Oh, Ederson Saindo daqui Você pode fazer um bico de Papai Noel Com essa barba aí, velho Vamos lá, então Os seminaristas Oh, nona pergunta Preparados Espera aí que eu vou mudar aqui Para pegar a próxima pergunta Que eu estava aqui É a nona, André É a nona É a nona pergunta A nona pergunta Colabora com a gente, cara Colabora com a gente Em que ano Padre Jonas Abib Consagrou Os meios de comunicação Da canção nova A Nossa Senhora Eu sei, companheiro Eu também sei, companheiro Não sabe nada Letra A 2008 Eu sei, eu sei, eu sei Não mudou Não mudou a pergunta ainda Atenção Eu sei Letra B Eu sei 2004 Eu sei Letra C 2006 Consagrou os meios de comunicação A Nossa Senhora 2008 2004 Ou 2006 Atenção Valendo Vinde a Deus em meu auxílio Vai lá, hein 2004 E aí, André? A resposta está correta 6 pontos Para a equipe Dom Bosco E 3 pontos Para a Nossa Senhora Auxiliadora André Gente, vocês têm que pedir a intercessão Da Nossa Senhora Auxiliadora Para que vocês sejam mais rápidos André Só que agora Faça agora mesmo suspense Porque é a última pergunta Do nosso game Depois Primeiro Primeiro Primeira torta Vamos lá Primeira torta Vai lá Suspense, hein Eita Coisa boa Gosta, né? Mais uma, né? Ó Foi caridoso, André É a caridade, gente Foi muito caridoso É o exercício da caridade Gente É a última pergunta, hein? Quem Ó Mas Tá 6 A 3, né? 6 pontos e E aí, André? Vamos fazer todas as perguntas É Vamos lá Porque já não tem mais jeito Não tem mais Se a gente fizesse aqui mais 20 perguntas Pelo jeito Dom Bosco ia ganhar A Dom Bosco já ganhou Então vamos lá, ó Mas vamos lá, então, hein? Péssima pergunta Qual A data Olha, essa tá difícil Qual a data Do reconhecimento Pontifício Da comunidade Canção Nova Letra A 18 de maio De 2008 Peraí, hein? Letra B 16 de setembro De 2007 Ou letra C 12 de outubro De 2008 Valendo! Rolou um empate técnico aí, hein? Deu um empate técnico aí Um foi a mão A outra foi o dedo só, né? A Marilena abriu os dedos aqui A Priscila colocou o dedo dela no meio O empate técnico aí Vamos responder nós dois Que essa a gente sabe Eu também sei Opção C Opção C 12 de outubro de 2008 Não, essa houve empate Comunidade é assim Pula a torta dessa ou não? Pula a torta dessa É, pula a torta Pula a torta Então pula a torta dessa Vamos lá, André Agora sim a última pergunta Próxima, a última pergunta agora Última pergunta, dá tempo da última pergunta ou não? Dá não, André Então vamos revelar os ganhadores Mas olha Quem foram os ganhadores Foi a equipe de Tom Bosco Ali ó Vou pegar aqui então Agora é o seguinte Como aqui, calma, calma, calma Como aqui nós estamos celebrando a vida Do nosso querido Padre Jonas Habib Tá certo? Até fiquei de costas aqui, gente Tá vendo? Estamos celebrando a vida Então vocês presenteem os seus irmãos Isso aí Presenteem eles isso aí Porque no final de tudo, gente Somos famílias Somos família Canção Nova Isso Tá aqui ó Mostra os produtos aí, gente Mostra aí, Mari, por favor Tudo lançamento, gente Olha quanto lançamento Olha que lindo Ó, tem livros Livro do Dr. Roque Livro do Tiago Marcon Livro do Sando Arquejada Esse cordão aqui também Vou pegar o nome certinho Cordão Crucifixo Sangue de Cristo E tá aí, gente Todos lançamentos, beleza? Pra vocês aí São demais, hein? Olha que legal Livro do Emanuel Com capa nova E por aí Vai, gente Bacana demais E olha Não para por aí, André Olha o que tem mais aqui, gente Vai, Cris O panetone da padaria Vovó Josefa Não poderia faltar, né, gente? Tá aqui, olha A gente quer também presentear A equipe ganhadora Esse panetone, inclusive, André Aos peregrinos que vêm A chácara de Santa Cruz Pode aproveitar para presentear Os familiares aí Porque olha, Mari Tem aqui, ó De Para Tá aí Um presente Muito singelo E para lembrar Da canção nova também É claro, né? Então a gente Quer presentear Pera aí que vocês também vão ganhar, tá? Eu vou só mudar de lugar É que a Priscila está com uma cara esquisita aqui do meu lado Então eu vou ficar aqui assim Olha Vou ficar aqui atrás do Ederson Ó, ó Gente, eu acho que vai ter festa aqui também para nós, viu, André? É, tô achando que Da outra vez eu já levei, tá, André? Eu estava aqui sozinha e eu já levei Então eu já estou acostumada Mas vamos lá, né? Queremos agradecer a cada um E pedir a todos aqui uma salva de palmas Para o aniversariante do dia Que é o nosso querido Padre Jonas Abib Padre Jonas, obrigada pela vida ofertada Pelo seu sim Feito tudo Para todos Obrigada, família Canção Nova E, gente, só falta 35% Para nós chegarmos ao 100% Vamos lá, André Vamos chegar ao 100% É isso aí, gente Então, olha Final de semana chegou aí Um Feliz Natal Para cada um de vocês Tá certo? Que o Menino Jesus Possa abençoar a todos os lares Tá certo? Último programa Aqui Depois já vai ser a véspera de Natal Tá certo, gente? E aí Terça-feira Um Feliz e Santo Natal A todos vocês Nós da família Juntos somos mais unidos A todos da família Canção Nova Desejamos com todo amor E todo carinho Para vocês Tá bom? O pessoal está louco Para me dar uma tortada aqui, gente Então eu vou dizendo meu tchau Aqui para vocês Tá bom? Tá certo? Porque já está aqui Nessa expectativa Até o próximo programa André Ederson Mata a vontade, irmão Vai, vai lá, André Juntos somos mais O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no mar 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 Na extensão do infinito Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play